Olha esse barulho gente Estão passando por meio de uma praia Está muito plástico Eu estou sozinho agora Porque eu vou ter clima de sol Isso daqui É um pouco de sol Não sei Está muito bom Na verdade falta 15 minutos Para começar 2014 E com sombras Maravilhosas Eu só peço que Todos aqueles meus sonhos que ainda não se realizaram Consiga se realizar em 2014 E muitos Muitas fontes que estão vendo E que dê tudo certo E que Deus Tchau 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 Tchau